Salve meus queridos do canal Loja RP, velho, o vídeo é urgente aqui rapaziada, já tava saindo de casa, mas vim aqui rapidinho pra vocês gravar, porque é o seguinte, Luqueta acabou de anunciar aqui os 6 primeiros times que vão jogar aí a copa dentro dele, é isso mesmo, então vai tá aqui novo no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha amigos, Loja RP traz sempre mais conteúdos, fiquem com Deus, vamos logo conferir que vocês vão ver aí. Tchau. Então é isso né rapaziada, 6 primeiros times aí, velho, insano demais, e é como o Luqueta falou ontem, velho, segunda vai anunciar os 6 outros times, beleza, tô lembrando vocês, segunda tem os outros 6 times, Mas tem que hypar né rapaziada, eu sei que você tá esperando um certo time aí participar, e velho, eu acredito que sim, vai tá tá ligado na segunda aí, mas é isso velho, espero que vocês tenham curtido aí, comente pra vocês, só time bravo, já esperava tá ligado esse time aí, então acertou demais, e sucesso no campo do Luqueta aí, e compartilha aí meus amigos, compartilha e fiquem com Deus, ó tô correndo aqui pra postar vídeo pra vocês.